Fala galinha, aqui quem fala é o Vitor Kofi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera de minigame Skywars, galera Se você não for inscrito no canal, galera, se inscreva, já deixa o seu like aí, beleza? E galera, esse servidor de minigame, galera, não só tem Skywars normal, tem Miniplex, galera Esse servidor vai deixar aí na descrição do vídeo, beleza? E galera, tem Skywars de time, Skywars normal, que eu tô no Skywars normal Tem Turf Wars, Blood Blatter, que eu não lembro o nome nem ferrando, galera Então, quando eu começo a partida, eu volto Galera, mas rapidão no vídeo, deixa o seu like aí, não esqueça que isso me motiva muito a trazer, beleza? E galera, vocês vão falar, Vitor tá com a skin do Pek, Vitor? É porque você não achou essa skin, né galera? Essa skin agora é do canal, é do canal, não é mais aquela, é essa Então galera, deixa o seu like aí, beleza? Se eu vou falar que eu tô com o Pek, não tô com o Pek, então já vai começar a partida, galera E não é de time, tá galera? Tem de time, mas esse não é de time, ok? Parece legal que eu vi o moço Lord jogando, parece muito legal, ó galera Que que esse... mano, o que que essa galinha faz? Galera, pode escolher kit O que que eu escolhi, Vitor? O que você escolheu, galera? Escolhi uma galinha que lança ovos para mim, diretamente para mim Pra que, Vitor? Pra ela, pra tipo, é mais ou menos ela Que me dá, tipo, me dá ovo pra eu derrubar os caras na ponte Então, tipo, é muito bom Não dá pra matar, ela dá ovo, tipo Tipo, ela deu, mano, muito ovos, entendeu galera? Então, ajuda pra caramba Tem três kits lá, galera Eu escolhi esse, que é muito bom mesmo, galera Muito bom mesmo, beleza? Recomendo você jogar esse servidor Vou deixar aí na descrição do vídeo, galera Eu não sei porque... Meu, se itens sumiu, galera Não sei, mas tudo bem Dó pra ovo, filho da mãe Aí, dô pro ovo, galera E o cara tá aqui E também tem o kit da galinha, ok, galera O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse voo também, galera Olha aqui, galera Tem mais dois ovos aqui Então ajuda pra caramba isso, galera Beleza? E, meu Deus, galera Ok, vamos jogar esses caras Não é a primeira vez que eu jogo, galera Mas também não é a segunda vez Não é a terceira vez Beleza? Mas nesse vídeo, galera Por que eu não trouxe? Porque, galera, meu mano A gente não tava pegando, galera Beleza? E, galera Eu vou matar o cara aqui, mano Eu erro toda hora o ovo É impressionante, galera Impressionante, galera Eu erro o ovo toda hora Mas tudo bem, galera O que eu vou tentar pegar aqui? Bloco Só que aqui não tem bloco Vamos ver esse baú Esse baú também não tem bloco O que eu vou ter que fazer, galera? Vou ter que pegar daqui, galera O ovo Vou ter que pegar daqui Vou tirar meu live Pra pegar isso, beleza, galera? Consegui, galera Eu consigo pegar um pouco aqui A galera já vai dropando bastante ovo Pra eu derrubar os caras, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pra cá Porque os caras tão zica, mano Ai, tão zica de item, galera E eu tô mais ou menos É, mais ou menos, galera Não tô tão bem também Não tô tão mal Dá pra ganhar Não sei, galera É É mais ou menos, né, galera Porque eu não tô nem Quase nem Eu tô quase sem a madura, galera Beleza? Então vai ser complicado ganhar Beleza? O cara vai tentar fazer a ponte aqui Ok, galera O que eu vou tentar fazer também? Derrubar ele Isso é impossível derrubar ele Porque ele já tá aqui, né? Na verdade ele já tá aqui Então vamos tentar derrubar Ele tem um kit que voa Mano, o que que é isso, galera? O que que é isso? Mas, galera Eu tô de espectador aqui Não dá pra dar barra lobby Eu acho Barra Deixa eu tentar dar barra lobby, galera Barra lobby Não sei como funciona aqui Ok, deu pra dar barra lobby, galera Então eu Já volto Não, galera Não, ok Nasci aqui no spawn Viu? Tem torfiosos Skywars Skyward Team Então, galera Vamos nessa vez No Skyward Team Não no Skyward normal Vamos no Skyward Team, galera Beleza? Espero que vocês gostem Eu já deixei o seu like aí Galera, eu vou deixar esse Não, galera Eu falei que eu ia deixar o servidor na descrição Eu falei? Falei, galera Mas não vou deixar não, galera Perdoa aí Não vou deixar não Que não vai dar, galera Beleza Eu vou escolher agora Esse daqui, galera Esse kit aqui, ó Tem três kits Eu vou escolher esse daqui Parece legal Porque o da galinha tá aqui, ó E a da picareta tá aqui Que a picareta já vem, né Então eu não vou pegar não Galera Vai começar A partida, galera Vai começar a partida Espero que vocês gostem menos Desse servidor Eu trago mais E essa Galera, só Porque eu só vou jogar duas Três Duas partidas, galera Porque, tipo É, tipo Eu tô meio não atrasado Pra lançar vídeo Eu tenho que ainda Lançar outros vídeos Ah, então vai ser complicado, ok Então vai dar o tempo Seis, quatro Três Dois E começou Começou, galera Não, começou agora Galera É de time Beleza Mas porque eu Ah, galera A gente nasce com kit Puta Eu escolhi o kit Já era Eu fico com ele Para sempre, galera Eu acho Vou perguntar Vou perguntar Vou perguntar pro Lord Será que eu vou Será que eu vou Não sei Vamos ir Vamos ver Vamos dar sorte Galera Vamos dar sorte Que não tem ninguém Nessa ilha Vamos dar sorte E eu caí Eu sou uma anta Mas sou uma anta Que ser eu, né E bem, galera O vídeo vai ficando Aconteceu, gente E bem Vocês não estão me vendo Porque eu tô de espectador Mas bem, galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like aí Beleza Então, tchau Tchau, galera Deixa o like